Ela já falou pra mim que não quer o meu amor Eu não sei mais o que faço, eu não sei pra onde eu vou Sofrendo por amor, hoje eu vou dormir na rua Sofrendo por amor, hoje eu vou dormir na rua Doente de amor, o remédio na vida noturna Doente de amor, a bombada aqui na zona Doente de amor